Nós ouvimos dois textos aqui durante o louvor, o primeiro texto está lá em Joel e é uma promessa do envio do Espírito Santo feita no Antigo Testamento e depois nós vimos, ouvimos também a promessa da vinda do Espírito Santo feita no Novo Testamento, na verdade feita por Jesus horas antes de sua morte na cruz. Então, sabendo que ele iria se ausentar, ele avisou os discípulos que iria então enviar o Consolador ou o Defensor, enfim, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade para continuar com os seus discípulos. Eles não estariam sós. Mas Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou e o Cristo ressurreto reafirma, confirma a promessa feita tanto no Antigo Testamento, tanto aquela promessa que ele fez antes de ir para a cruz pagar o preço pelos nossos pecados. Então, antes de ser elevado aos céus, ele mais uma vez reafirma isso, a promessa da vinda do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1. Então, vamos abrir em Atos capítulo 1 e deixar a nossa Bíblia aberta ali. Atos capítulo 1 e deixar a nossa Bíblia aberta ali. Então, eu vou ler os versículos 3 a 5 e depois 8 e 9. Então, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, versículos 8 e 9. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, Jesus reforça a promessa aqui, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, ele reforça a promessa de que ele iria enviar o Espírito Santo. Então, ele sobe e é elevado aos céus e pede para que os seus discípulos aguardem, que a promessa seria cumprida. Ele iria enviar o Espírito Santo para então estar com eles. Vamos orar e vamos falar um pouco sobre isso. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque temos a possibilidade e a liberdade de meditar nela. e pedimos a tua ajuda para podermos entendê-la e aplicá-la à nossa vida nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós vemos então é que no capítulo seguinte, logo no início, dez dias depois, essa promessa é cumprida. Eles estavam juntos e essa promessa então é cumprida. O Espírito Santo é derramado e nós vemos a revelação de Deus inicialmente como Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, Deus conosco na pessoa de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo, Deus em nós, aquilo que veio habitar em nós, o Espírito de Cristo que veio habitar em nós. e isso acontece de uma maneira espetacular logo no início do capítulo 2 de Atos. Então, na sequência da leitura, com as Bíblias abertas ainda, é o cumprimento da promessa, Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi um evento espetacular e único, mas fundamental para a existência da igreja. Na verdade, o início da igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Estavam atestados. Quando vamos encher o depósito de gasolina, pedimos, ou queremos, às vezes, atestar. Eles estavam cheios, atestados, completamente cheios do Espírito Santo. E isso provocou uma transformação enorme na vida destes discípulos. Estavam mais ou menos 120 pessoas, como nós podemos ler no capítulo 1, lá no versículo 15, mais ou menos 120 pessoas reunidas à espera da promessa. E a promessa chega desta forma espetacular. E a vida deles foi transformada. Temos ouvido pregações nos últimos domingos de encontros transformadores com Jesus Cristo. E hoje vamos falar na mesma linha, mas de um enchimento transformador. De alguém que veio morar em nós, de Jesus Cristo que veio morar em nós, na pessoa do Espírito Santo, dentro do mistério da trindade, que não conseguimos perceber muito bem, mas que acreditamos, porque encontramos evidências na Bíblia, mas que transforma a vida das pessoas e transformou a vida desses homens. A multidão que visitava Jerusalém por causa da festa do Pentecoste, que se realiza 50 dias depois da Páscoa, ficou perplexa e ficou curiosa. É verdade que alguns zombaram pensando que eles estivessem cheios de bebida, certo? Mas eles não estavam cheios de bebida, eles estavam atestados com o Espírito Santo. Então, Pedro, vendo a curiosidade das pessoas, daquilo que se havia passado, aquela manifestação espetacular de línguas de fogo e de pessoas a falar em línguas que eles não tinham aprendido, mas que os visitantes conseguiam compreender, porque vinham de regiões que falavam essas línguas, Pedro, vendo a curiosidade do povo e alguns a zombar, começa então um sermão explicativo do que se passava ali, o que era aquilo, o que era aquilo final. Então, isso acontece, é o primeiro sermão e fica claro que o Espírito Santo não era só para aquele grupo de 120 que estava ali, não era só para aquele grupo, mas é para todos, como já tinha, como já lemos a profecia de Joel. E ele faz um apelo, ele faz um apelo, lá nos versículos 38 e 39 do capítulo 2, ele faz esse apelo. Pedro, então, depois de falar, de explicar, ele diz assim, Ainda em resposta à curiosidade dos ouvintes, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, a promessa para todos nós, inclusivamente hoje, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aqui, neste caso, 3 mil pessoas, então, se arrependeram dos pecados e decidiram seguir a Jesus e receberam também o dom, o presente do Espírito Santo nas suas vidas, conforme as promessas que já tinham sido feitas e que nós acabamos de ler. Especialmente em Joel e as promessas que o próprio Jesus, antes da sua morte e também depois da sua ressurreição, confirmou. Olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber. E esse enchimento, como nós vemos aqui, que estavam todos cheios do Espírito Santo, esse enchimento tem um efeito transformador nas nossas vidas, como teve na vida daquelas pessoas há mais de 2 mil anos atrás. Na verdade, não só eles foram transformados, mas eles também transformaram o mundo. Se nós lermos o livro de Atos, e nós vamos ter oportunidade de fazê-lo a partir de setembro, pelo menos parcialmente, nós podemos perceber a ação do Espírito Santo através da igreja e como a igreja se espalhou no mundo, no poder do Espírito Santo. A partir daquele grupo de 120 que recebeu, primeiramente, a promessa na sua vida. O Espírito Santo que veio habitar neles. O Espírito Santo também, a nós hoje, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós já lemos esse texto hoje. E por meio dele nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Porque Paulo escreveu que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Somente pela ação do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios. A ação do Espírito Santo continua até os dias de hoje. Não foi só para aquele tempo. Ela continua até os dias de hoje. É o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá essa segurança, essa certeza, que nós, ao entregarmos nossa vida a Jesus e resolvermos segui-lo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Ele nos dá esse convencimento interior de que nós somos, então, filhos de Deus. E temos um Pai amoroso que cuida de nós. Como nós lemos também, Ele nos guia pela verdade e intercede por nós. Às vezes nem sabemos como orar, mas o Espírito Santo está sempre a nos ajudar nas nossas orações, até a corrigir as nossas orações. Ele continua ativo nos dias de hoje. E Paulo nos chama a atenção, lá em Efésios 5,18, para sermos constantemente cheios, atestados do Espírito Santo. Mais uma vez, ele lembra a diferença entre quem é controlado pelo álcool e quem é dirigido, controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Não sei se Paulo lembrou desse episódio, ele não estava presente, mas certamente foi lhe relatado o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas, ele faz essa comparação. Olha, não sejam dirigidos pelo álcool, e as pessoas pensaram naquela altura que os discípulos estavam alcoolizados, e não eram nada disso, mas sejam dirigidos, enchidos, plenos do Espírito Santo. Então, a ação que Paulo usa é uma ação contínua. Olha, sejam sempre cheios do Espírito Santo. É uma ação diária, momentânea, a cada instante, porque a nossa tendência é agirmos no nosso próprio esforço, na nossa própria tendência, na nossa própria inclinação carnal e pecadora. Então, por isso que Paulo fala, olha, sejam espirituais, sejam cheios do Espírito Santo. E, na verdade, o que a nossa alma mais anseia é a presença plena, completa do Espírito Santo, o nosso ser interior, o domínio dele, de todos os aspectos, de todas as áreas da nossa vida. Então, Paulo fala, olha, crentes, irmãos, encham-se do Espírito Santo e continuem, continuem a vos encher do Espírito Santo, diariamente, a cada momento. Não é uma experiência única que arrepia, não. É algo que domina toda a nossa vida, todos os dias. Paulo nos chama para isso, e é o que a nossa alma mais anseia. Ou seja, é esse Espírito Santo que vai transformar o nosso viver. É esse Espírito Santo, é esse enchimento que vai produzir uma transformação de dentro para fora. E ele nos une, por exemplo, aspectos dessa transformação. Ele nos une como o corpo de Cristo, a igreja. É o Espírito Santo que faz isso. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículos 12 e 13. Paulo diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É o Espírito Santo que nos liga, nos une, nos forma corpo de Cristo, nos forma igreja, e ninguém está excluído. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, estão todos inseridos no corpo de Cristo. É isso que ele faz. E nós precisamos ter essa percepção de que fazemos parte do corpo de Cristo e a importância que é fazer parte do corpo de Cristo. E nesse sentido, ainda no mesmo capítulo, é o Espírito Santo que nos capacita para operarmos no corpo de Cristo em benefício uns dos outros com dons sobrenaturais. Versículos 4 a 11 do mesmo texto diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, está a falar de comunidade. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons e curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a exercermos o nosso ministério dentro do corpo que fazemos parte, dentro do corpo de Cristo e a ministrarmos uns aos outros e a sermos ministrados também. Então, é o Espírito Santo que faz isso. Isso é uma transformação, porque nós não tínhamos essas capacitações. A vida cristã não é vivida nas capacitações humanas. Elas são importantes e são úteis, mas a vida cristã é, acima de tudo, vivida na capacitação e no poder do Espírito Santo. Então, é uma vida sobrenatural. Então, isso é uma transformação enorme. Então, estamos a falar de encontros transformadores, estamos a falar aqui de um enchimento transformador. Jesus, quando encontramos Jesus, nossa vida é mudada completamente e temos ouvido isso domingo após domingo. E quando o Espírito Santo nos enche, essa transformação toma essas dimensões que estamos a falar hoje. Ele também, o Espírito Santo, nos ajuda a viver como Cristo, a sermos mais parecidos com Ele. Se olharmos lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, todas essas características, essas qualidades que acabamos de ler, que revelam o caráter de Cristo, o Espírito Santo quer produzir em nós, de dentro para fora. E à medida que damos espaço para Ele, essas características vão sendo manifestadas na nossa existência. É o fruto do Espírito Santo. É Ele que produz. Não é produto do meu esforço, não é produto do meu coração, porque eu não consigo. É Ele que faz isso em nós. Isso é transformação. Esse é o enchimento que nos transforma de dentro para fora. E tem efeitos práticos na minha vida. Eu não consigo amar, mas com o Espírito Santo, com o fruto dEle, eu posso amar. Eu não consigo perdoar, mas com a ação do Espírito Santo no meu ser interior, eu sou capaz de perdoar. Isso é transformação. É um enchimento que transforma o nosso viver. Tem efeitos práticos na nossa vida, no dia a dia. E é por isso que nós precisamos estar constantemente cheios do Espírito Santo. Pedir que o Senhor nos encha e nos capacite a viver a vida cristã. E por último, eu queria dizer nesse aspecto desse enchimento transformador, é que Ele, o Espírito Santo, nos dá visão, nos dá missão e poder para testemunhar. Nós já lemos aqui Atos 1,8 que Jesus disse e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele abre a nossa visão. Nosso campo de visão aumenta. O campo é o mundo. É o mundo todo. Essa visão que o Espírito Santo nos dá. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. que não está confinada a si própria e somente a sua região. Ela olha para fora e de acordo com as suas possibilidades e capacidades ela age. Ela não está indiferente ao que se passa no mundo. Não está indiferente ao que se passa no mundo. E esse poder dinamus que é a palavra para esse poder é exatamente isso. É isso que vai dinamizar a igreja. É uma igreja que tem vida, que é dinâmica, que age no bairro ao redor mas também no trabalho onde nós estamos e em situações ao redor do mundo onde Deus nos levar. E ser testemunhas ser testemunhas é algo que o Espírito Santo nos leva a ser. E ser testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida. Ser testemunhas de Jesus. E essa palavra testemunhas vocês sabem qual é no original? Qual é? Quem lembra? Mártir. Exatamente. Ser testemunha de Jesus é ser mártir. Ou seja, estar disposto até mesmo a dar a própria vida. E quem está disposto a dar a própria vida para o avanço do reino para passarmos a mensagem está disposto a dar tempo está disposto a dar dinheiro está disposto a usar todo o seu potencial para que a mensagem do evangelho atinja o mundo todo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. A visão é ampliada. A missão está clara. E o poder não é nosso. É impossível para nós? Claro que é. Mas o poder é o poder do Espírito Santo. Ele pode todas as coisas basta nos submetermos a ele. Isso é transformador. Isso é transformador. Isso transformou a minha vida. A minha visão a minha forma de ver. e se um dia eu sair do Brasil foi por causa disso. Foi por causa disso. E Deus para cada um de nós tem um plano específico. Não precisamos sair todos saírem. O Jonathan saiu lá dos Estados Unidos Arlete também saiu do Brasil etc. Por causa disso. Mas nós podemos sair e ir ao vizinho do lado. Ir ao café do lado. Ir ao parente que mora na mesma casa. E sermos testemunhas de Jesus Cristo. Irmos aqui ao bairro. Fiquei muito contente um grupo ontem no bairro Natura aqui fazendo alguma coisa para tentar alcançar algumas pessoas. Isso é dinamismo que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá. A igreja é dinâmica. É cheia do Espírito Santo. Isso é transformação. Esse é o enchimento transformador que nos muda de dentro para fora. Só o Espírito Santo pode fazer isso. e a minha oração é que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que o fruto do Espírito se manifeste. Que os dons do Espírito se manifestem e possamos exercê-los na edificação uns dos outros. E que nós tenhamos essa visão de todo cristão reproduzir vida nova a toda gente em todo tempo, em todo lugar, com criatividade, com dinamismo que vem do Espírito Santo. Fazer Jesus conhecido. Fazer Jesus conhecido e exaltado aqui e até os confins da Terra. Vamos orar por o enchimento do Espírito Santo e ter a nossa vida transformada. O cristianismo é uma vida sobrenatural. O cristianismo é vida do Espírito em nós e através de nós. vamos orar nesse sentido. Esse é o enchimento transformador. Vamos pedir que sejamos cheios do Espírito Santo? Vamos? É interessante que Pedro falou para as pessoas lá, como é que é isso? Eles perguntaram, como é que é isso? Eu falo assim, arrependam-se. Arrependam-se. Se calhar precisamos nos arrepender de pecados que ainda mantemos, nos arrepender da nossa omissão, da nossa indiferença, às vezes da nossa falta de fé, se calhar isso não é para hoje, se calhar precisamos nos arrepender de tanta coisa. Precisamos voltar a ser como crianças, nós lemos isso aqui hoje na apresentação da Constância, se calhar nós precisamos ser mais humildes, nos esvaziarmos, para sermos cheios precisamos estar vazios. então se calhar é isso, precisamos nos arrepender de estarmos cheios de nós próprios, das nossas ideias, dos nossos conceitos e falar, Senhor, eu estou aqui, olha, obrigado pelo perdão que eu tenho no sangue de Jesus e enche-me de Ti, enche-me, Espírito Santo. Eu quero ser dirigido, controlado, fortalecido pelo Senhor. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu quero ser transformado de dentro para fora. transforma-me, Senhor, eu não consigo amar, me ajuda a amar. Produza esse fruto em mim, eu não consigo perdoar, ajuda-me a perdoar. Senhor, eu não consigo olhar para a cara do meu pai, ajuda-me a fazer isso. Senhor, eu não consigo, seja lá o que for, ajuda-me. Isso é uma transformação que vai modificar todo o nosso viver, todo o nosso viver. É algo para ser feito diariamente. Senhor, reche-me do Teu Espírito. Logo de manhã, é como respirar, e o Espírito Santo é um vento, certo? Significa também vento, respirar. Logo de manhã, Senhor, enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito e que esse dia eu viva na plenitude do Teu Espírito, atestado a cada momento. Nós vamos falhar. Quando falharmos, fala, Senhor, eu falei de novo, me levanta, Senhor, me ajuda a não falhar mais. E vamos em frente, porque Ele quer nos ajudar. Ele quer transformar a nossa vida, fazer de nós cada vez mais parecidos com Jesus e quer que a nossa vida seja uma testemunha da realidade, da salvação de Jesus Cristo. Então, feche os olhos e vamos orar. É entre Ti e Deus. Atenção de Jesus Cristo. Obrigado. Senhor, o nosso desejo é andarmos cheios do teu Espírito Santo. Então, nesta manhã, nós clamamos pela plenitude do Espírito Santo. Que aprendamos a andarmos, a vivermos na plenitude, na dependência do Espírito Santo. Dirija a nossa vida, controla, fortalece, consola. Enfim, Senhor, ajuda-nos a sermos as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amplia a nossa visão, a nossa ação e dinamiza a nossa igreja. Não só para vivermos a vida cristã dentro de quatro paredes, entre nós. Mas para sermos sal e luz, onde o Senhor nos colocar. Obrigado, porque o Senhor cumpre a promessa. O Espírito Santo já está disponível. Então, queremos, pela fé, agradecer a plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. E quem sentir pode cantar no seu coração. A honra, a glória, a força a Ti. A honra, a glória, a força a Ti. Santo Pai, adoro-te, precioso Jesus. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Teu fogo, teu fogo. 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 A honra, a glória, a força a Ti. Teu fogo, teu fogo. Teu fogo, teu fogo. Teu fogo, teu fogo. Teu fogo, teu fogo. Teu fogo. A Ti. Teu fogo, teu fogo. Amém. Teu fogo, teu fogo. A minha rocha e a minha luz Senhor, Tu és o meu Deus forte A minha rocha e a minha luz E cada vez que eu olho para Ti Eu sinto água de branca Sai dentro de mim Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Vive, Ele vive Aleluia, Jesus vive Vive, Ele vive Aleluia, Jesus vive Senhor, Tu és o meu Deus forte A minha rocha e a minha luz Senhor, Tu és o meu Deus forte A minha rocha e a minha luz E cada vez que eu olho para Ti Eu sinto água viva Que sai dentro de mim Oh, aleluia 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 Agora são vozes Vive, aleluia Vive, Ele vive Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus vive Vive, Ele vive Senhor, Tu és o meu Deus forte A minha rocha e a minha luz Senhor, Tu és o meu Deus forte A minha rocha e a minha luz E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim Oh, aleluia, 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 viva Amém? Jesus vive. Então uma semana abençoada e uma semana transformada pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém.